O que é o Brasil? Eu sou o nome da história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Eu sou o nome da história Eu sou vitória com emoção Eu sou um grito de glória Eu sou vitória de coração Vitória! 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 Tchau.